Quero desejar aos médicos de Goiás um feliz dia dos médicos, que Deus proteja cada um de vocês, suas famílias e que a nossa profissão nos honre para o resto das nossas vidas e principalmente enquanto nós estivermos trabalhando e que nós possamos contribuir para manter o prestígio, o bom conceito da medicina em Goiás.